Música Capítulo 22 Não separeis o que Deus juntou O divórcio O divórcio é uma lei humana que tem por objetivo separar legalmente o que já está separado de fato. Ela não é contrária à lei de Deus, pois ela reforma apenas o que os homens fizeram. Isso é aplicável nos casos em que a lei de Deus não foi considerada. Se ela fosse contrária a esta lei, a igreja mesmo seria forçada a considerar como prevaricadores os seus chefes, que por sua própria autoridade e em nome da religião, em mais de uma circunstância, impuseram o divórcio. Na verdade, dupla prevaricação, porque visaram apenas interesses temporais e não satisfazer a lei do amor. Mas Jesus não consagra a indissolibilidade absoluta do casamento. Não foi ele que disse, é por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu que dissolvesseis as vossas, devolvesseis as vossas mulheres. O que significa que desde o tempo de Moisés, não sendo a afeição mútua o fim do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Mas Jesus acrescenta que não era assim no início, isto é, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho, e viviam segundo a lei de Deus. As uniões fundadas na simpatia e não na vaidade ou na ambição, não davam lugar a repúdios. Jesus vai mais longe, especifica o caso em que o repúdio pode acontecer, que é no adultério. Ora, o adultério não existe onde reina uma sincera afeição recíproca. Ele proíbe, é verdade, a todos os homens desposar a mulher repudiada. Mas é preciso ter em conta os costumes e o caráter dos homens do seu tempo. A lei mosaica, nesse caso, prescrevia a lapidação, querendo abolir um hábito bárbaro. Era preciso, todavia, estabelecer uma penalidade. E Jesus encontrou-a na desonra que instaurava a interdição de um segundo casamento. Era, de qualquer maneira, uma lei civil a substituir uma outra lei civil. Mas que, como todas as leis desta natureza, deveria submeter-se à prova do tempo. Queridos, mais uma vez, bom dia. Com você, Geisa Klozué, trabalhadora do Centro Espírita Armonia. Minha gente, bom dia. É uma alegria estar aqui com vocês. Já fui recebida cheia de abraços e isso me faz de um bem enorme. Então, só tenho gratidão pela casa, por vocês. E a gente vai começar esse tema com uma historinha. Eu vou começar a contar a história. Muitos de vocês já devem conhecer. Quem conhece, comece a abrir um sorriso para mim, que eu vou adorar daqui. Vou entender. Melhor do que dizer, quem conhece, abra um sorriso. Certa vez, há muito tempo, vivia numa aldeia um velho sábio. Essas histórias de sabedoria popular, sempre assim, né? Tem um velho sábio na história. O velho sábio com seu discípulo. Um dia apareceu nesse vilarejo um viajante. E procurou o velho sábio para perguntar, para saber dele, como era viver naquele vilarejo. Esse viajante estava, ansiava mudar de cidade e queria saber como era a vida naquele vilarejo. E o velho sábio, então, respondeu assim. Como é a vida no lugar de onde você vem? E aí um jovem viajante diz, ah, o lugar que eu venho é terrível. As pessoas são egoístas. No meu trabalho, um vive puxando o tapete do outro. A minha família, complicada. Cada um vive no seu mundo. Não comunica. Não interage. Na sociedade, vaidade, orgulho. Tudo isso é lá, do lugar de onde venho. Por isso, eu quero saber como é esse vilarejo. Aí o velho sábio responde para ele assim. Pois aqui encontrarás o mesmo. E o jovem fica, poxa, então não quero, não me serve. E segue. Passam alguns dias e surge um outro jovem, também viajante. E também procura o velho sábio e diz assim. Sábio, eu vim em busca de um lugar, porque eu estou me mudando, eu preciso trabalhar. E eu vim aqui saber como é este vilarejo que você vive. E o discípulo está ali escutando. Então o velho sábio pergunta, repete a pergunta que fez para o primeiro jovem. E diz assim, como é o lugar de onde você veio? Aí o jovem responde. O lugar de onde eu venho é um lugar muito tranquilo. As pessoas, elas são solidárias? Elas sorriem umas para as outras? A minha família tem problemas. Toda família tem problemas, um ao outro. Mas a gente sabe se resolver muito bem. Às vezes a gente briga, respira um pouco, observa, dá um tempo. Depois perdoa, conversa, acolhe. No meu trabalho, também. Às vezes a gente vê alguém mais chateado. Mas sempre tem um colega que dá um apoio, que dá um suporte, que oferece um ouvido para a escuta. E aí o velho sábio responde. Pois aqui encontrarás o mesmo. O discípulo, óbvio, faz assim. Mestre, como você pode dar duas respostas tão distintas para a mesma pergunta? Quem conhece essa história? Abre um sorriso. Como é que o velho sábio dá respostas tão distintas para a mesma pergunta? E o velho sábio, então, ensina seu discípulo. Acontece que nós vemos, a nossa forma de ver é que nos conduz. O primeiro só conseguia ver o lado mais difícil da vida. As tristezas, a falta de solidariedade, as brigas, o egoísmo, o orgulho, a vaidade. Este último, ele sabe até que essas coisas acontecem. Mas que é um processo natural do ser humano. Mas ele consegue ver o outro lado. Ele consegue ver o lado do acolhimento. O lado da solidariedade, o lado da paciência, da tolerância, do perdão. E isso somos nós quem trazemos dentro de nós. Portanto, onde quer que ele vá, ele vai conseguir enxergar isso. Enquanto o primeiro, onde quer que vá, estará sempre insatisfeito. Estará sempre em busca. E assim somos nós. Por que essa história é para a gente começar a reflexão desse tema do evangelho de hoje? Porque a gente vai falar sobre as relações mais íntimas que a gente tem, que é uma relação na família, o casamento. Porque nós, para quem tem irmão, ou quem teve primo, ou quem teve alguém mais próximo, se a gente brigava com quem teve a mesma criação, com quem teve a mesma orientação no seio familiar, quanto mais com o cônjuge que é estranho. Que vem de uma educação diferente, que vem com hábitos diferentes, que não cresceu junto com você. Então, a gente precisa aprender a conviver. Então, se na interpretação, Kardec já facilita a vida da gente dizendo que o divórcio é uma lei dos homens, não é uma lei de Deus. Então, a indissolubilidade do casamento não é bem assim tão indissolúvel. E aí a gente pergunta, mas que casamento? Que casamento? E aí a gente vem. Casamento. O casamento, primeiro, precisa ser eu comigo. Eu preciso aprender a gostar de mim. Eu preciso aprender a me amar. Eu preciso aprender, então, a partir daí, a enxergar o outro de uma forma diferente, de uma forma mais solidária, de uma forma mais tranquila. Eu estarei em paz. E quando eu estou em paz, casada, em paz comigo mesma, eu consigo emanar isso para o externo. Não é assim? A gente aprende isso muito aqui nessa casa. Eu conheço-me. Eu trabalho. Eu dissolvo os complexos que eu consigo atingir. Então, de uma forma mais emocionalmente equilibrada, eu consigo emanar isso para o meu ambiente externo. O que eu emano vem de dentro de mim. A forma como eu vejo o outro na minha relação conjugal depende muito de como eu estou. Então, uma relação, quando a gente deseja casar, deseja uma união, é óbvio que a gente quer que sejamos felizes para sempre. Contudo, infelizes para sempre, mesmo em contos de fadas, passa por alguns percalços, passa por algumas dificuldades. Tem um ditado que diz assim, quer conhecer fulano, vai comer uma saca de sal junto. Então, quando a gente passa as dificuldades, que a gente começa a tirar o que projetávamos no outro, porque projetávamos uma imagem de alguém perfeito. Contudo, minha avó já dizia assim, não há bom sem defeito. Então, que tipo de visão eu tenho? Eu sou o primeiro jovem que vai lá na aldeia buscando aquilo? Ou eu sou o segundo? Como é que eu tenho alimentado os meus pensamentos e a minha conduta? Porque os meus pensamentos dirigem a minha ação. Que, aliás, é preciso que haja uma coerência. O que eu penso, o que eu falo e como eu ajo. Porque, se não está coerente, esses três aspectos da minha vida têm algo errado comigo. A forma como eu ajo deve estar coerente com o que eu penso e deve estar coerente com o que eu falo. Principalmente quando a gente vem para cá, para cima, para fazer uma palestra, a gente faz muita reflexão. E como é isso mesmo na minha vida, se eu estou aqui na frente, me expondo para falar, para falar sobre relação. E aí, quando a gente quer uma união, a gente vai buscando certezas. Eu quero ter certeza que eu serei feliz nessa minha relação. Mas a gente não se dá conta, muitas vezes, que a vida é dinâmica e as coisas mudam. E que a gente não tem controle sobre tudo. Nós não temos controle sobre a nossa relação. Até porque eu sou uma pessoa, o outro são dois indivíduos distintos, diferentes. E a relação é um terceiro conosco. Então, eu preciso cuidar de mim, mas eu também preciso cuidar do outro e também da relação que nós dois temos juntos. Muito bem. Tem um versinho de um poema, de um poeta espanhol chamado Antônio Machado, que diz assim, caminhante, não há caminho. O caminho se faz, se faz o caminho no andar. Não há um caminho. A vida não está pronta. Eu até almejo, eu até sonho, eu até crio uma expectativa do que é a vida que eu desejo maritalmente. Do que é a vida que eu desejo na minha família. Mas eu não tenho controle absoluto sobre isso. contudo, eu posso ter controle sobre mim, sobre os meus aspectos, sobre o que anda bem e o que não anda bem comigo, para que só então eu possa ter uma visão mais equilibrada de onde eu posso corrigir os desvios da minha relação. não é? E aí, uma das coisas que muito atrapalha são as nossas carências. Será que buscamos um casamento? Por quê? Por amor? Que amor? Quando eu entrei lá, aqui mais cedo, para deixar as coisas ali com o Rodrigo, nosso músico estava cantando uma música que diz, Amar é bom quando a gente ama, a gente se respeita. Amar é bom quando a gente ama, a gente encontra um jeito de consertar as coisas. Mas quando eu confundo esse amor com uma necessidade, eu penso que a minha necessidade de estar junto é um amor e é uma carência. Eu preciso estar atenta que o que é isso que está acontecendo comigo. porque as nossas carências elas vão trazer para a gente sentimento de posse, o ciúme, exacerbado, eu fico achando que aquilo ali é meu, que precisa estar do meu lado, que eu não consigo ficar sozinha, a pessoa não pode viajar, ou então a pessoa eu não consigo dar conta de cuidar desta casa sozinha, da minha família, dos meus filhos, ou então dos meus próprios processos. eu preciso de alguém porque eu preciso estar bem, ter uma posição social, ou dizer para a sociedade que eu estou casado ou casada, ou a sociedade impõe que a gente tenha uma relação, as pessoas cobram muito quando vêem você muito tempo e está solteira e dizem como é isso mesmo, não me namora não, é? Né? Cobra? Quê? Será que é? Não é? E se é? E se não é? Mas cobra. Mas até hoje eu estou firme nos meus propósitos e me conheço para que não deixe ser influenciada pelo que vem de fora. E assim vem uma das razões que a gente busca casar. A gente nem sabe se é isso mesmo que eu quero. E o tempo passa e a saca de sal que a gente vai comendo junto vai se tornando cada vez mais difícil. Né? Um outro aspecto também é as nossas é quando a gente se submete a determinadas situações apenas para estar junto porque eu não consigo mover sozinha. Uma vez eu tinha uma amiga que há muito tempo que ela me disse assim a gente dizia fulana como é que você namora com esse cidadão está fazendo isso agora vejam porque todo mundo quer meter a colher diz que em briga de marido e mulher ninguém tem que meter a colher mas todo mundo tem uma receitazinha um pitaco principalmente quando a gente está lá na adolescência a gente acha que sabe o que é melhor para o outro a gente acha que sabe o que é melhor para o outro mas não está vendo para si próprio como é que está conduzindo a sua própria vida mas eu sei que era realmente uma situação difícil porque a pessoa uma vez um aluno da Uli usou uma expressão que eu gostei muito que eu vou adotar para mim era fronteiriça sabe o que é fronteiriça no conceito dele está na fronteira entre a loucura e a sanidade essa pessoa era fronteiriço e a gente dizia assim está muito óbvio que essa pessoa fronteiriça o que é que você quer e ela respondeu assim gente é que eu prefiro ficar assim do que ficar sozinha alguns de nós entenderam outros acharam muito estranho como é isso mesmo fato é que ficaram juntos ficaram juntos por um tempo tiveram um filho tiveram um segundo filho o casamento não deu certo porque o fronteiriço atravessou a fronteira e foi para o lado da loucura total a relação desandou absurdamente e muito sofrimento se envolveu nesse processo todo e aí já vem duas crianças a família já se constituiu mais um pouquinho já cresceu então a responsabilidade aumenta a outros espíritos envolvidos ali naquele processo um processo que eu não soube cuidar desde o início porque para isso para que eu fique numa relação com uma pessoa com essa característica fronteiriça usando a expressão do amigo nessa relação fronteiriça eu preciso estar muito bem preparada não estou dizendo que não tenha não tenha mas saiba saiba o que é que você está fazendo saiba reflita quais são as dificuldades que você vai poder enfrentar e até onde você vai conseguir dar conta se observe o que é que você busca numa relação assim tão difícil porque quando a gente continua caminhando caminhante não há caminho fazemos o caminho na medida em que andamos de que forma eu vou construir o meu caminho ao lado de uma pessoa com algumas dificuldades diferente das minhas porque também eu tenho minhas dificuldades e assim é a relação então às vezes nós nos submetemos em algumas coisas e perdemos na na em todos em todos os campos ligados a relação de duas pessoas inclusive no sexual e às vezes a gente se sujeita a determinadas coisas aceita que o outro se comporte de determinada forma num determinado momento da vida da gente mas aí você vai aguentando isso a vida inteira porque a gente tem sempre a expectativa de que a gente vai mudar o outro a gente muda o outro gente alguém aqui consegue mudar alguém nem filho né filho a gente educa a gente orienta a gente ensina outro dia eu chamei o meu deu uma segurada assim olhei no olho dele eu falei olha se você fizer alguma coisa errada você vai fazer errado sabendo que está fazendo né porque eu passei os valores eles conhecem todos direitinho se fizer põe a escolha dele já está adulto os filhos ficam adultos e são do mundo por isso a gente precisa dar a base antes porque depois você não tem o controle a gente não muda o outro o espírito ele encarna com as suas tendências com as suas habilidades e a gente está aqui na função de orientar mas a escolha precisa ser do outro e isso a gente precisa respeitar na relação marital na relação conjugal também eu preciso respeitar o outro como o outro é eu só preciso olhar pra mim pra saber até onde eu dou conta até onde eu dou conta numa relação que está se tornando complicada eu tenho como corrigir eu tenho como consertar eu tenho como amenizar ok vamos trabalhar nisso até porque neste mundo líquido de Zygmunt Bauman fala muito nisso tem um livro amor líquido que é muito interessante das relações que hoje são muito rápidas ela acontece e daqui a pouco me incomodou e não quero nem discutir eu apenas deleto bloqueio deixo lá e a gente não sabe mais discutir de uma forma saudável discutir na intenção de construir não é discutir pra brigar é discutir pra resolver pra construir então nessas relações muito rápidas nesse mundo líquido onde tudo muito rápido a gente pensa que é fácil trocar que trocar o que criatura você vai trocar seis por meia dúzia porque o outro vem com outros problemas e o pior você vai ter que conhecer agora os novos problemas da nova pessoa não é isso? a gente vai ter vai trocar seis por meia dúzia na maioria das vezes isso acontece em outras vezes alguns poucos dão uma sorte de dizer opa achei a tampa da minha panela será? a tampa da panela cabe direitinho nos primeiros momentos mas e depois? é agora o melhor de tudo é quando a gente enfrenta essas dificuldades do dia a dia nas nossas relações familiares e conjugais é que a gente cresce é que a gente amadurece é que a gente evolui e aí quando vocês veem um casal que tem cinquenta anos juntos casadinhas vocês veem quantas coisas eles conseguiram amoldar mas que de vez em quando ainda tem um olhar assim diferente os meus avós desencarnaram assim bem velhinhos mas fizeram todas as boldas ouro, diamante não sei o que 60 anos casados e era muito interessante que ela bastava ela vir a Salvador morava no interior bastava ela vir a Salvador para fazer exames médicos essas coisas que ele saia cortando as árvores do jardim ele esperava ela viajar que ela não gostava que cortasse mas ele achava que tinha uma necessidade de podar aquilo então ele esperava ela viajar quando ela voltava ficava tiririca e era aquele casal doce aquele casal que se respeitava dia e noite era assim um exemplo eles são um exemplo para a família inteira de beleza de amor estava sempre juntinho de mãos dadas terminava o café da noite ia passear na varanda assim de mãozinhas dadas coisa mais linda no entanto de vez em quando tinha aí ela ficava dois, três dias zangada mas será possível você cortou e pé, pé, pé provocava daqui a pouco ele ia pedia desculpa ele já tinha feito o que ele queria também aí ele pedia desculpa não faça mais não mas é que precisava porque está dando morcego porque não sei o que ele dava a justificativa dele e eles conversavam e não levavam três dias já estava tudo bonitinho de novo, tudo organizado, tudo andando em paz, em harmonia. E aí agora eu chamo a atenção para uma coisa. Um lar onde as brigas são muito constantes, cria uma desarmonia, uma atmosfera, um clima nocivo para todos que habitam naquele ambiente. Para todos. E quando você sai daquele ambiente e vai trabalhar, você carrega aquilo também com você. Então a gente já chega no trabalho mal-humorado, a gente já chega na casa de alguém, já chega no que você for fazer. Chega no centro, já chega mal-humorado, chega aqui pedindo aos espíritos, me dá um passe aí. Será que vale a pena? Por quanto tempo a gente vai sair carregando essa atmosfera pesada e densa que é a gente mesmo quem cria ou que ajuda a sustentar? E aí vem Kardec para dizer o divórcio é apenas o ato oficial da lei dos homens para separar o que de fato já está separado. Então se essas brigas elas são constantes, se essa atmosfera na sua casa está sendo nociva, inclusive afetando outras pessoas. Outro dia eu presenciava uma briga de um casal e eu tenho certa intimidade e eu chamei e falei muito duro com os dois. Eu falei aqui, e foi lá na minha casa, eu falei aqui na minha casa, eu não quero, vão se resolver lá na alcova de vocês. Não contamina aqui meu ambiente. Por favor, aprendam a se resolver. Os dois. De forma adulta. Alguém precisa ser o adulto na relação e chamar a consciência. Quem é o adulto da relação? É preciso que alguém seja o adulto na relação num momento de crise. E conduza um diálogo. E conduza a conversa. Então, quando a gente tem esse aspecto difícil, nocivo, esse ambiente nocivo na casa da gente, isso também traz, sabe o quê? O adoecimento. O adoecimento. Traz depressão. Traz alguns síndromes, alguns transtornos, traz ansiedade, síndrome de pânico, todas as outras questões psíquicas e orgânicas para o indivíduo que está vivendo nesse ambiente, nesse clima. Então, é preciso que a gente saiba caminhar, construir o nosso caminho, fazer a nossa caminhada de uma forma harmônica, de uma forma em paz. mas se a separação for inevitável, se eu não estou conseguindo resolver e resolvo que me separe, e Kardec está ali dizendo, o divórcio é uma lei dos homens apenas para separar o que de fato já está separado, para oficializar o que de fato já está separado, que saudamos fazer isso? Porque quando a gente se separa e continua lá, alimentando raiva, procurando confusão, fazendo cobranças, a gente se separou, mantém o vínculo. Mantenha o vínculo. As nossas relações aqui, encarnados, é para que a gente aprenda, para que a gente desenvolva algumas habilidades que ainda não sabemos. Então, se a relação não deu certo, há algumas habilidades que eu ainda preciso desenvolver. e se a gente se separa, que sabemos nos separar? Tem uma pessoa muito próxima que a separação dela foi muito interessante. Os dois deram entrada no divórcio em uma determinada comarca, no interior. Aí, no dia da audiência, os dois se falaram no telefone e falaram assim, vem cá, a gente está indo para o mesmo lugar, na mesma hora, para fazer a mesma coisa, precisa mesmo ir os dois cálidos, vamos juntos. E os dois foram juntos. Foram juntos para a audiência, tiveram audiência, assinaram o divórcio, a Tichininha, que era um amigo comum dos dois, olhava para os dois e dizia assim, vocês estão se separando mesmo? Estamos. E isso era no turno da manhã, meio-dia era o interior da mãe dela e ela disse assim, vamos, vamos almoçar, vamos lá na casa e minha mãe, aí foram os dois juntos almoçar na casa da mãe, da ex-sogra e depois pegaram o carro e voltaram para Salvador. Esse foi o divórcio, olha que bacana. E a pessoa, o ex-marido, frequenta a casa já com nova família, com esposa, com outro filho, mas no dia do aniversário do filho do casal, estão todos lá, estão todos juntos. Somos civilizados ou não? precisa saber resolver. Não deu certo junto? Estamos adoecendo e adoecendo o ambiente na nossa casa? Ok, então vamos separar. No momento da separação, por mais que a gente pense que está preparado, dói, né? Sempre, para os dois. É a sensação de frustração, de perda, de que eu não fui capaz de dar conta do casamento, da relação, todos esses sentimentos eles afloram. Todos esses sentimentos vêm à tona no momento da separação, mesmo quando a gente quer. Não, é isso que eu quero, eu quero me separar porque isso aqui está me adoecendo, o ambiente na minha casa está péssimo, os meus filhos, outra coisa, os filhos eles sentem. A gente às vezes subestima a criança, acha que a criança não está percebendo, ela percebe. Quem trabalha com criança aqui percebe o comportamento na escola, a criança começa a ficar diferente, começa a ter comportamentos diferentes, começa a dormir de forma diferente, a comer de forma diferente, ou não quer comer, ou chora mais, ou se irrita mais, enfim, né, criança percebe sim, não subestime a criança, elas estão percebendo o que está acontecendo. Bom, então se a relação não deu certo, saiba pelo menos construir uma relação de amizade, principalmente quando há filhos na história. É preciso ter respeito por aquele espírito que chegou na família. Respeito. Amar é bom quando a gente ama, a gente se respeita. Isso é construir o nosso caminho. Isso é a forma como a gente escolhe de andar no nosso caminho. Tem uma lenda indígena que diz assim, dois jovens, touro bravo, sempre tem esses nomes assim, né? Touro bravo e nuvem azul. Touro bravo e nuvem azul eram dois jovens apaixonados da aldeia e eles resolveram casar. Então, eles foram lá no xamã da aldeia e disseram assim, a gente quer casar, a gente está muito feliz, a gente se ama e a gente quer casar. O senhor vai casar a gente? Aí o pajé respondeu, caso? O pajé. O pajé respondeu, caso vocês. mas ela queria mais. Ela disse, sempre é mulher, né? Aí ela queria mais, ela disse assim, mas eu queria também que o senhor dissesse para a gente o que fazer para que sejamos eternamente felizes, para que a nossa relação dure, para que fiquemos juntos até que a morte nos separe. E aí, o pajé disse, vamos fazer o seguinte, você, nuvem azul, vai subir a montanha dourada apenas com uma rede de caça na mão e vai trazer a águia que vive lá no topo desta montanha. E você, touro bravo, vai subir a montanha nevada, a outra montanha, apenas com uma rede e vai trazer para mim o falcão que habita lá. Ok, aí saíram os dois, cada um com uma rede, um para uma montanha, outro para outra montanha. No dia seguinte, olha lá os dois, conseguiram. E agora? Então, nuvem azul apresentou ao pajé a águia, touro bravo apresentou para o pajé o falcão. Aí o pajé disse assim, agora, vocês vão amarrar as patas, os pés dos dois e soltem. E eles fizeram isso. Amarraram os pés dos dois, o pezinho da águia ao pezinho do falcão, ficou ali amarradinho e soltaram. E os dois tiveram dificuldade para voar. Não conseguiram deslunchar um voo e começaram a se debater. E começaram e caíam, e tentavam e caíam. Então, eles começaram a se bicar. Um bicava o outro, um bicava o outro até sangrar. Aí o pajé mandou que desamarrassem os pés e que soltassem as aves. E as aves voaram juntas. E aí perguntou, qual é a lição? Qual é a lição? A gente pode sim voar juntos, mas sem esse sentimento de aprisionamento. É preciso respeitar o outro na sua individualidade. Podemos voar juntos, mas não preciso prender. Eu não preciso alimentar este sentimento de que aquilo é meu. Ninguém é de ninguém. Não é. Não é. Nem os filhos são nossos. Quanto mais. É do mundo. Então, precisamos respeitar a minha individualidade e respeitar a do outro também. Divaldo Franco conta uma história muito interessante de um casal que vivia nessa situação de muito ciúme, de muito sentimento de posse e que a mulher exigia que o marido dissesse. Toda vez que ele chegasse no trabalho, ele saía de casa, quando chegava no trabalho, ligava, querida, cheguei no trabalho. Ah, querido, eu fui no mercado. Já voltei do mercado. Agora, querida, eu vou lanchar. Voltava, oi, querida, voltei do lanche. e dava satisfação constantemente. Constantemente. Onde estava, o que estava fazendo, conhecem a história, né? Onde estavam, o que estavam fazendo. O tempo todo, ele dava satisfação para ela. E aí, um dia, ele desencarna. No velório, está lá a viúva, no chororô, aquela coisa. E aí, aparece uma jovem senhora também, muito chorosa, com uma criança. E a viúva fica assim, curiosa. Você conhecia ele? Conhecia, assim. Aqui é filho dele. Como assim, filho dele? Que horas? Que momento? Se eu estava no controle o tempo todo. Se eu sabia onde ele estava, o que eu estava fazendo. Aí, ela dizia, era na hora do lanche. A gente não tem esse controle absoluto sobre as pessoas. Não temos. Não temos. Então, é preciso que haja respeito, é preciso que haja confiança, é preciso que haja a compreensão da individualidade do outro. O outro precisa ser o outro e vai voar junto, mas precisa estar livre. Então, é uma construção que a gente precisa fazer. Caminhante não é caminho. O caminho se faz no andar. Ao andar, construímos o nosso caminho. É preciso saber construir o nosso caminho. É preciso saber de que forma queremos andar, qual é o nosso passo, qual a velocidade que estamos dando. De que forma estamos alimentando esse nosso caminhar ao lado do outro. Porque o ciúme ainda tem outro aspecto. o ciúme, ele cria fantasias. A pessoa se aumenta se o seu telefone, por acaso, descarrega a bateria e danou-se. O telefone está desligado, como assim? Gente, isso adoece mesmo. Isso tende a se agravar. E a vítima do ciúme, quando dá satisfação, também não resolve, não. Porque o outro está sempre buscando, está sempre buscando, tem uma das obras de André Luiz, que vai falar sobre forma-pensamento. Quem é da Uli? Você já passou pelo ciclo 5, já viu isso, né? Sobre forma-pensamento, até no ciclo 2, já vê também. A mulher, ela era tão ciumenta, na cabeça dela, o marido tinha um caso com uma determinada pessoa. mas isso era tão forte, tão forte, tão forte, que André Luiz, ao chegar naquele ambiente, quando ele chega, ele diz, e isso aqui? O que é? Do que se trata? Porque ele viu uma forma, a forma era tão nítida, com contornos tão nítidos, que parecia mesmo um espírito. e aí o instrutor de André Luiz disse, não, isso é a forma-pensamento. O pensamento dela era tão forte, tão obsessivo, tão obcecado, de que o marido estava traindo ela com aquela criatura. O pensamento criava aquela forma. O nosso pensamento é energia. Eu preciso ter cuidado com o que eu penso. Porque o outro, às vezes, nem tinha intenção, mas de tanto eu pensar, de tanto medo, eu começo a despertar no outro. aquele medo meu vai se tornar uma verdade. Então, aqui, se tem alguém ciumento, aqui ninguém ciumento. Aqui na plateia, na internet também, não tem ninguém ciumento. O povo que assiste aqui não tem ninguém ciumento. Mas, se por um acaso tiver, cuide de você. Para o bem da relação, para o seu próprio bem, cuide de você, analise. Vamos ver o que é que está te fazendo ficar assim, normalmente, a insegurança. Normalmente, é uma insegurança. Normalmente, também pode ser uma autoestima baixa. Então, é preciso que a gente trabalhe os nossos conteúdos que têm, por consequência, este ciúme que a gente alimenta. Então, é preciso saber voar juntos, mas não de pés amarrados, porque assim ninguém voa. Assim, a gente se bica até sangrar. A gente adoece. Uma outra questão que eu trouxe também é aquela situação onde a gente pensa que o que é felicidade mesmo? O que é felicidade? O que vocês acham que seja felicidade? E onde está essa felicidade? Então, aquela história lá do começo, do viajante, que ele ia buscar paz, que ele ia buscar uma tranquilidade, ele queria encontrar lá, no vilarejo, do velho sábio. mas o que é felicidade? Deus não deposita no outro a responsabilidade pela minha felicidade. Não é assim. A responsabilidade pela minha felicidade é minha. É minha. Eu até posso contribuir para o bem-estar do outro. Eu até posso contribuir, mas eu não posso criar uma expectativa que eu preciso do outro para estar feliz. O outro até pode contribuir também. quando a gente está em harmonia, quando a gente soube construir o nosso caminho na caminhada. Mas eu não posso pensar que é o outro o responsável pela minha felicidade. Imagine que responsa grande, que peso que eu estou colocando nas costas do outro. Não, não pode. Então, desenvolver em nós o auto-amor traz para a gente o equilíbrio psíquico. Então, desenvolver o auto-amor amar a si próprio. Trabalhar as suas questões que te levam à insegurança, que te trazem uma baixa auto-estima. Trabalhar essas questões e as suas pessoais faz com que suas asas batam mais fortes, batam com mais vigor, que seu voo seja um voo mais suave, mais tranquilo. O contrário disso é o desequilíbrio psíquico. Eu vou bicar o outro o tempo todo, até sangrar. Eu preciso trabalhar em mim, as minhas questões. Eu preciso autoconhecer-me. Eu preciso dissolver as minhas questões de insegurança, de falta de amor próprio, para que eu não embique o outro até sangrar. Então, conhecer-se é a chave do aperfeiçoamento. Está lá no livro dos Espíritos, o autoconhecimento, na parte de Santo Agostinho. Uma questão onde os Espíritos perguntam qual a melhor forma de nos melhorarmos. Um sábio da antiguidade, já volou, disse, conhece a ti mesmo. Que muitos dizem conhece-te a ti mesmo, mas é conhece a ti mesmo. Nos conhecermos para que a gente não saia por aí bicando, bicando e bicando. E quando a gente desenvolve o auto-amor, é como, imaginem o seguinte, imaginem um botão de flor, um botão de rosa, que está ali desejando, desejando, aquela barboleta belíssima que passa voando e pousando no jardim. Aquele botão de rosa deseja que aquela barboleta pouse nele. Mas ele está ali com foco na barboleta, com foco no externo. Até que um dia esse botão de rosa desabrocha pleno. E naturalmente a barboleta vem e pousa. Isso é para que a gente pense, faça uma associação quando eu trabalho em mim, o meu auto-amor. Eu me torno tão pleno como uma rosa que desabrocha. E eu emino isso. E quando a gente emina essa plenitude, esse bem-estar, quem está em nossa volta percebe. Percebe. E a gente atrai. Vocês já viram aquelas pessoas que todo mundo gosta de estar perto? Todo mundo adora fulano, adora ficar perto de fulano. Normalmente é aquela pessoa que passa tranquilidade, que passa serenidade, que passa equilíbrio, que tem as respostas certas, que sabe escutar. É uma pessoa na linha da medida certinha ali. É a pessoa que está plena, é a rosa desabrochada. É a pessoa que trabalha, que se ama, que trabalhou o seu auto-amor. Esse é o principal recado para esse evangelho de hoje. Seja você também essa rosa desabrochada e plena. Resolva essas questões que ainda te fecham em você mesmo. As questões de insegurança, as questões que te desafiam a perceber os seus requisitos menores, as habilidades que você ainda precisa desenvolver. Vamos desenvolver habilidades de espírito imortal. que são os nossos valores, aqueles mais ligados às leis de Deus. Porque está com o cabelinho de lourinha de farmácia assim igual a mim, está toda arrumadinha, faz parte do externo, mas é preciso que a gente desenvolva as nossas potencialidades internas. Quando a gente trabalha o nosso auto-amor, naturalmente essa energia é percebida no externo. Naturalmente. e assim as pessoas em nossa volta elas se sentem bem e assim é possível voar juntos, bater as nossas asas juntos, como a história da nuvem azul com o touro bravo, do falcão e da águia. São dois que podem voar juntos, mas não podem estar amarrados porque amarrados se bicam. E a pessoa vai querer estar ao meu lado tanto mais plena eu esteja, tanto mais resolvida, tanto melhor resolvida eu esteja. Uma outra questão, voltando para a questão dos filhos, que quase eu esquecia de dizer, mas que é muito importante, é quando a gente se separa e que tem filhos, é uma coisa chamada alienação parental. Aqui tem crianças agora, mas eu falo com muita tranquilidade e os pais entendem o que eu estou falando, mas uma mãe e um pai inteligente vai querer que o seu filho se perceba amado e amada pelo pai e pela mãe, não é? Quem é que gosta que fale mal do pai da gente ou da mãe da gente ou de uma irmã da gente? Uma vez, chegou uma pessoa para fazer uma queixa do meu irmão, eu fiquei lá, danada da vida, eu sou mais velha, ele é o caçula de cinco, a diferença entre mim e ele era grande, eu falei, esse menino aprontou alguma na rua, disse, eu vou matar, quando ele chegar em casa eu vou pegar ele de jeito, e todo dia que minha mãe chegar eu já vou puxar ele pelas orelhas, só que para a pessoa que foi lá para me dizer alguma coisa, eu não deixei que dissesse isso aqui, a gente defende, porque a gente não gosta, é natural, é a proteção que a gente tem com os nossos, não é verdade? Então, então, quando a gente ama a gente se respeita e a gente precisa respeitar o outro que já não faz mais parte da vida da gente, mas que é o pai ou que é a mãe daquele filho em comum, então é preciso que haja o respeito nessas situações também, e a gente vai compreender isso quando a gente está bem, então não fale mal do outro não, porque o outro também teve virtudes, afinal vocês viveram juntos por algum tempo, e para a gente finalizar, eu gostaria apenas de deixar mais claro essa parte da rosa e da barboleta, que sejamos nós essa rosa plena, essa pessoa bem resolvida, que a gente saiba emanar equilíbrio, harmonia, amor, paz, onde quer que a gente esteja, mas principalmente dentro do nosso lar, com as pessoas que amamos, com as pessoas que convivemos, com as pessoas e que planejamos estar juntos nesta encarnação, e que se estas pessoas por alguma razão se afastam, que aprendamos a respeitá-las também nesta nova condição, afastados, separados, cada um voando, não mais juntos, mas voando, mas que tenha sempre respeito, porque o amor chega logo em seguida. Muita paz. Aplausos.